E agora vem aqui que eu quero falar de um novo recorde que o estado de Goiás conseguiu bater de empregos com carteiras assinadas. Para se ter uma ideia, foram quase 11.500 pessoas com uma nova função só no mês de fevereiro. Olha que boa notícia, gente. Isso explica essa retomada econômica depois da pandemia, né? Mas um detalhe não pode ser deixado de lado. Para voltar ao mercado de trabalho, é preciso ter qualificação profissional. Olha aqui. Fiz a terapeuta há 18 anos. Priscila nunca deixou de buscar qualificação para enfrentar um mercado de trabalho cada vez mais competitivo no segmento de estética e beleza. Um investimento pessoal que, mesmo estando empregada, abriu portas para gerenciar essa rigorosa franquia em Goiânia. A clínica fez um processo seletivo com mais de 15 pessoas pleiteando esse cargo de gerente. E eu fui a selecionada. E eu, nesses 18 anos de formada, nunca parei de me qualificar. E assim mostra a importância da qualificação sempre no mercado de trabalho. A Ana Luíza é biomédica e também passou por um rigoroso processo seletivo para conseguir um trabalho mais rentável na clínica. Mas admite que todo esforço valeu a pena. Fiz análise comportamental, redação, coisas que eu não tinha feito no outro lugar, por exemplo, que eu trabalhava. Então, eles realmente... Deu para perceber que a seleção foi realmente para fazer um filtro mesmo de profissionais específicos, sabe? Que fossem completos. Segundo o último relatório do Cadastro Geral de Empregos e Desempregados, o CAGED, Goiá gerou mais de 11 mil empregos com carteira assinada no mês de fevereiro, liderando o ranking entre os estados do Centro-Oeste, ficando à frente do Distrito Federal, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Mais pessoas com carteira assinada é sinônimo de mais empresas investindo no estado. Esse resultado, principalmente no setor de serviços, que após a retomada da economia, onde a pandemia nós tivemos que fechar, Goiás vem recuperando mais rápido, Goiás vem crescendo mais rápido. Entre as cidades goianas, a capital do estado foi a que mais se destacou na geração de empregos. Foram quase 3 mil somente no mês de fevereiro, como apontou o CAGED. Seguida de Anápolis e Cristianópolis. E o papel desempenhado pelo Cine Goiânia, reflete diretamente nesses números positivos. Somente no ano passado, foram mais de 32 mil pessoas encaminhadas para o mercado de trabalho. E esse ano de 2023, nós já geramos mais de 7.800 vagas. Fora os cursos de qualificação, os encaminhamentos para empregos específicos, mais elaborados, com qualificação mais definida. Então, assim, a SEDEC, através do Cine, tem feito o seu dever de casa de fazer esse encaminhamento para as empresas parceiras. Apesar dos números positivos, encontrar a pessoa certa para o trabalho não é tarefa fácil. Isla abriu há duas semanas a clínica de estética e dermatologia. Gera 11 empregos diretos e mais 6 indiretos de profissionais ligados aos setores de saúde e beleza. Montar o negócio não foi tão complicado quanto encontrar mão de obra qualificada para atuar na área. A dificuldade foi realmente acerca do profissional qualificado, qualificado e disponível no mercado. Fizemos duas semanas de processo seletivo. O público que nós queremos atingir é um público seleto. Nós queremos garantir experiência para os nossos clientes. Agora, ela se prepara para inaugurar mais três clínicas nos próximos três meses. Serão mais 33 novos funcionários. Ela já saiu em busca de mão de obra qualificada. A nossa equipe já está buscando em todos os veículos disponíveis. Está bem perto, as obras já estão correndo. E nós queremos entregar sempre o melhor, sempre a melhor qualificação para o cliente. Mas estamos confiantes. Mas estamos confiantes. Vamos lá.